E uma criança de 8 anos morreu e 5 pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente ontem à noite na rodovia Feliciano Salis Cunha, em Guzolândia. O motorista que causou a batida estava embriagado e foi preso em flagrante. A Jéssica Tábuas pela internet tem as informações pra gente. O menino de apenas 8 anos estava dentro do Fiat Doblô com mais 6 pessoas, inclusive o irmão gêmeo, na hora do acidente. Segundo informações da polícia rodoviária, o veículo seguia pela rodovia Feliciano Salis Cunha, sentido Aparecida do Oeste, quando um outro carro do Azera com placas de São Paulo invadiu a pista contrária tentando fazer uma ultrapassagem e acabou batendo de frente com o Fiat e também na lateral de uma S10. O motorista do Azera, que tem 41 anos, estava alcoolizado e acabou sendo preso em flagrante e já foi encaminhado pra cadeia de Penápolis. As 6 pessoas que estavam no carro com Anthony Matheus de Oliveira Lopes, que acabou falecendo no local, foram socorridas e levadas pra Santa Casa de Auriflama. Mas hoje pela manhã já foram encaminhadas pra Santa Casa de Aracatuba. O estado delas é grave, mas não corre risco de morte. De Auriflama, Jéssica Tábos. É mais uma situação, o quê? Aquela mistura que não combina. A gente sempre fala direção e álcool não combinam, pessoal. E mais um caso que nós mostramos aqui na região, que uma pessoa vai lá, enche a cara de bebida alcoólica, depois pega o carro, que é uma arma nas mãos de uma pessoa aí que não está em condições de dirigir e provoca um acidente como esse. Uma criança que não tinha nada a ver com a história, estava viajando ali com a família, acaba sendo atingida por um cara irresponsável, inconsequente, que dirige alcoolizado e provoca um acidente como esse. É uma situação complicadíssima e um alerta pras autoridades, né? Nós sempre mostramos aí a operação do bafômetro, por exemplo, nas rodovias principais, na Marechal Rondon, na Washington Luiz e também na Raposo Tavares. Mas e nas outras rodovias? Naquelas que são administradas pelo DR, por exemplo. Por que não tem essa fiscalização em relação ao consumo de álcool e a direção? Tem que existir, pessoal, justamente para inibir, para evitar a ação de pessoas como essa, né? Então chega a fim de ano, acha que está tudo tranquilo, que pode fazer o que bem entender. E é aquela, quando está bêbado, acha que tem o controle da situação, acha que está podendo dirigir, aí uma pessoa chega lá, quer tirar a chave do carro, fala, não, estou tranquilo, consigo dirigir tranquilamente. Mas a gente sabe que não está, né? Um copo de álcool já é suficiente, de bebida alcoólica já é suficiente para fazer com que a pessoa perca os reflexos, perca a noção aí da distância entre um carro e outro, enfim, fica tudo errado. Não deve dirigir alcoolizado. Bebeu um pouquinho, quer curtir a bebida alcoólica com algum amigo? Passa depois a direção para outra pessoa, dorme no local, senão chama um táxi, vai de transporte público. Mas nunca, nunca mesmo, coloque em risco a vida de pessoas que não têm nada a ver com a história que acabam aí sofrendo num caso como esse. A gente entrou em contato aí com a Prefeitura de Aparecida do Oeste, afinal tinha um carro da Prefeitura envolvido, mas ninguém atendeu as nossas ligações até esse momento. A gente entrou em contato.